Olá pessoal, eu sou o corretor Davi e estou hoje aqui no bairro do Portão em Atibaia para apresentar mais uma chácara, uma chácara contendo quatro casas dentro com piscina, dois lagos, campo de futebol, pomar a propriedade está a um quilômetro do asfalto e a três quilômetros do comércio local essa propriedade fica localizada aqui no bairro do Portão em Atibaia propriedade muito boa para quem está procurando para residir e tem mais famílias ela tem uma estrutura muito boa para isso, tá bom? então vamos lá, vamos conhecer essa propriedade agora bom pessoal, essa daqui é a frente da chácara, tá? essa daqui é a estrada municipal que tem de frente da propriedade inclusive essa estrada aqui, ela passa ônibus olha que rua gostosa para você estar andando aí de bicicleta, fazendo caminhada, né? propriedade bacana então vamos lá, vamos conhecer a chácara essa é a frente da chácara não sei se eu falei para vocês, essa área tem 13 mil metros e contém quatro casas tem bastante construção esse cachorro aqui é da propriedade, mas ainda bem que não morre, né? vamos lá, vamos conhecer então logo na entrada da propriedade você tem essas taboas aqui, tudo é tudo lago na verdade, né? só que elas cobrem o lago aqui, então aqui abaixo dessas taboas aqui não dá para mostrar deixa eu ver se eu consigo aqui é tudo água se limpar isso daqui vira um riozinho, né? bacana então aquela casa que você logo vê aqui de frente aquela casa é a casa sede depois tem uma casa de hóspede, né? que na verdade são duas suítes grandes tem mais uma outra casa de hóspede e a casa de caseiro tem bastante construção essa propriedade aqui, ela é boa por exemplo, você tem aí duas, três famílias que que está querendo vir morar no campo e são familiares, né? irmãos, cunhados, sogro, sogra, mãe, pai enfim, né? dá para você juntar um pessoal e vir morar para cá ou então você pode adquirir essas propriedades para fins comerciais está alugando, fazendo eventos, enfim, né? ela tem uma topografia muito boa o local onde está esse imóvel aqui por exemplo você encontra propriedades aí com mil, mil e quinhentos metros por um preço quase parecido com o que está vendendo esse imóvel aqui, tá? então, está num preço muito bom vamos lá eu vou mostrando como de costume, tá? vou fazendo uma uma panorama aqui do do local para você como se você estivesse visitando aqui a chácara comigo, tá? então, vamos lá eu vou bem devagar aqui para o vídeo também não ficar para não tremer não ficar tremendo enfim, né? e vou te passando as informações para que você possa estar apreciando, tá bom? eu já vou te mostrar aqui a casa-sede e depois a casa de hóspede e a gente vem aqui para a área de lazer que essa área aqui é muito boa muito boa mesmo, tá bom? então, vamos lá essa casa aqui é uma casa antiga, tá? então, você vai ver coisas para fazer de repente, está repaginando ela reformando, enfim tem algumas coisas para serem feitas nessa propriedade mas isso não deixa de ser um ela não deixa de ter um bom potencial, tá? então, você tem toda essa área plana nós entramos por ali, ó aqui tem uns pés de manga e essa daqui é a chegada a chegada da casa tá? depois nós vamos aqui para conhecer esses dois lagos, tá bom? só para a gente não perder o nosso foco nós já vamos conhecer aqui a casa tem aquela casa ali que na verdade é um são duas suítes amplas para hóspede, tá? então, essa daqui é a entrada ó, para você ver tem aquele monte de colchão aqui porque o pessoal tem alugado aqui para finais de semana, tá? tem essa sala em L o tamanho dessa sala é amplo com o pé direito alto aí tem uma lareira aqui então é assim, né? aí você fala ah, mas tem bastante coisa para reformar se ela tivesse reformada o valor seria outro tá bom? então você vê que o preço dela está bom então eu vou deixar o valor dessa propriedade no título por quê? depois o pessoal fica no comentário me perguntando qual que é o valor do sítio qual que é o valor da chácara muita gente não olha a descrição do imóvel e depois fica fica perguntando fica confuso, né? em saber o valor da propriedade e a gente não deixa de colocar a gente sempre coloca eu não falo o valor aqui porque vai que o proprietário diminui ou aumenta o valor aí eu tenho que estar editando o vídeo novamente tá bom? mas por essa razão espero que vocês compreendam essa daqui é uma área de serviço, tá? tem uma outra porta aqui aí você tem aqui essa essa cozinha olha aí você vê pelos azulejos, né? que é uma propriedade bem antiga agrada a alguns e a outros não, né? aí depende do perfil de busca de cada um aqui tem um banheirinho para banheiro social esse é o corredor para os dormitórios certo? então você vai ver detalhes aí que a propriedade precisa de reforma e por isso que ela está ela está no bom preço, tá? então vamos lá por que que está vendendo? essa propriedade são ela pertence a duas pessoas tem uma sociedade e e eles eu acho que cada um está querendo a sua parte, né? para poder investir em outra coisa tá bom? então mais essa necessidade da venda essa daqui é a suíte então pessoal é assim é uma propriedade que você vai entrar e vai ter que fazer uma reforma nela, tá? mas é uma propriedade muito boa você pega aí propriedades hoje no local onde ela está ela está bem localizada esse imóvel você tem chácaras aí de mil mil e quinhentos metros que a pessoa está pedindo oitocentos mil um milhão, né? então depois você vai ver que o preço dela está muito bom pelo tanto de construção que tem aqui, ó por exemplo aqui essas suítes aqui pelo tamanho que ela tem dá para você dividir os cômodos aqui e fazer uma segunda casa olha o tamanho dessa suíte olha como como que ela é ampla, né? olha que bacana deixa eu acender aqui né? olha certo? então essa daqui tem duas mas na verdade é um salão com dois banheiros estamos saindo aqui agora essa outra suíte aqui é do mesmo tamanho tá bom? olha ele aqui é do mesmo tamanho então essa construção ela é mais nova do que a casa sede ela foi construída bem depois aqui bacana então vamos lá tô te mostrando primeiro as construções depois nós vamos para a casa aliás para a área de lazer tá? e para o pomar essa é a casa de caseiro a gente não costuma entrar na casa do caseiro para não invadir a privacidade do pessoal o local ele é muito bonito então vale a pena né? você tá investindo aqui nessa propriedade tá? aqui é uma outra construção aqui uma outra tem outros quartos aqui para hóspede outras suítes ó e bem espaçoso né? é uma propriedade pessoal que tem um potencial muito bom né? necessita de reformas né? quando necessita a gente já fala aqui no vídeo porque quando a pessoa vem visitar ela já tá sabendo não é nenhuma surpresa tem pessoas que gostam de pegar uma propriedade assim e dar aquela transformada nela né? e é uma propriedade bonita ela não é uma propriedade feia então aqui é a outra acender a outra suíte ó vamos lá esse daqui é um campo né? esse platô aqui só falta colocar as traves esse espaço aqui dá pra fazer um campo de futebol né? uma quadra de futebol dá pra fazer um um campinho de vôlei depende da necessidade de cada um esse daqui é o salão de festa que agora nós vamos lá conhecer certo? então nós estamos retornando nós filmamos aqui a casa de caseiro a casa de hóspede e a casa sede tá? nós vamos agora pra área de lazer aqui meu ponto de vista é a melhor área aqui da da propriedade tá bom? olha aí aqui você tem uma área de churrasqueira né? e você tem aqui essa bela piscina essa piscina também ela é nova olha o tamanho dessa olha que bela piscina muito top ali é o campo que eu filmei lá de cima da casa de hóspede e eu tô pegando um outro ângulo aqui essa casa que tem de frente aqui já é vizinho tá? não pertence à propriedade não olha aí daqui é um outro ângulo da propriedade ó veja que é um lugar bonito né? bom pessoal eu vou falar o valor tá? ele tá pedindo um milhão e trezentos nesse imóvel tá? pode sofrer alteração pra mais ou pra menos então você veja bem né? você vai procurar outras propriedades em torno desse valor na localização que tá aqui no bairro do portão você já não encontra uma área desse tamanho por esse valor tá bom? então é isso aí é o tamanho dessa piscina vai fazer uma piscina hoje assim né? nesse tamanho porque você tem duas piscinas aqui ó você tem essa piscina aqui que é ampla a piscina pra adulto e você tem essa piscina aqui ó que é infantil eu atravessava aqui no mergulho o cara tem que ser bom hein? eu atravessava antes hoje acho que não atravesso nem essa pequena aqui olha aí que legal né? vamos lá aí eu vou passar aqui ó no meio se eu cair com o celular aqui já era a gravação a filmagem olha aí você tá ali curtindo né? e você tem aqui esse salão olha só tem esse salão aqui tem a churrasqueira olha aí que bacana tá precisando de cuidados né? mas é uma uma boa propriedade tá certo? olha aí aqui ó a churrasqueira e essa bela piscina bom pessoal agora nós vamos filmar a região do lago só pra você entender nós viemos daqui fizemos a volta né? deixei o carro ali e fui filmando em volta da propriedade já indo direto nas construções essa daqui é a região do lago a propriedade tem uma boa topografia olha aí que legal aqui ó são os lagos tudo com todo murado né? muros de pedra e ali tem um segundo lago também ó tudo com muros de pedra e essa propriedade você tá vendo aquela aquele pé de araucária lá em cima é quase a divisa nós vamos subir lá tá? pra você conhecer a propriedade por completo então você veja bem ela é bem ampla é uma propriedade que mora em umas três, quatro famílias e tem área pra plantar tem área pra plantar tem água aqui como eu te falei passa um córrego você tem nascente aqui dentro da propriedade é igual as pessoas falar mas filma nascente gente não é difícil você identificar nascente dentro do sítio eu sei que tá dentro aqui e vou te mostrar o local mas né? por exemplo aqui ó aqui embaixo ó ela ela verte água né? é uma região que tem bastante água então é difícil não tem como eu eu tá filmando aonde nasce a água tá? a gente mostra o lago mostra o que é possível né? quando a nascente ela tá de fácil acesso a gente foi localizada né? pelo proprietário ele informa pra gente onde tá então a gente vai e filma do contrário fica difícil tá bom? espero que o pessoal aí que tem exigido aonde fica as nascente fiquem satisfeitos com o vídeo aqui por exemplo aqui ó a nascente ó eu vou abrir a tampa aqui pra pra você estar vendo vamos lá vamos ver se eu consigo abrir olha aí tá vendo a água ela tá praticamente da altura do do solo aqui ó a água quase sai pela boca aqui ó desse poço aqui tá certo? então toda essa baixada aqui tem muita água se você furar um poço aqui a água sai por cima então vamos seguir em frente aqui nós estamos indo em direção do pomar tá? isso daqui ó é um quartinho de bagunça ela tem potencial essa propriedade né aqui ó aqui dá pra você fazer horta cantinho bom pra fazer uma bela de uma horta tudo merece cuidado né igual a gente né você tá em casa meio largado é uma situação aí você se arrumou pra poder ir pra uma festa pra um casamento põe aquele terno mulherada vai lá e faz aquela maquiagem muda a pessoa não é verdade? é igual essa propriedade aqui ó pega um cara com visão né e que não adianta a visão também sem condição financeira né e a pessoa tem uma condição financeira razoável ela transforma essa propriedade aqui é o tamanho desse galinheiro ó ó todo telado com ouro e tela de alambre tudo isso daqui é dinheiro né ó pra você entender aqui você tem esse canil aqui ó tudo isso é gasto gente hoje você vai fazer custa muito material a mão de obra ela tá muito cara então as vezes você vê feito assim você não valoriza tanto mas vai fazer pra ver né quem constrói sabe o quanto tá custando aí o metro quadrado construído ó peguei desse ângulo aqui pra você ver o galinheiro todo olha o tamanho desse galinheiro e se não quiser galinheiro dá pra transformar aqui em outras coisas dá pra plantar fazer horta né olha só essa propriedade ela tem um aproveitamento muito bom gente muito bom olha aí tudo isso não dá pra ver por fotos eu tenho fotos dessa propriedade aqui mas não dá pra você imaginar e aí você olha as fotos você acaba até desinteressando de uma propriedade boa porque porque não foi apresentado direito né então o pessoal gosta de ver vídeo né o vídeo mostra as qualidades e já mostra o defeito tem dado certo viu as pessoas que tem procurado elas falam poxa Davi legal hein tem propriedades que eu já me interesso no teu vídeo e tem outras que eu já abro mão que não é o que eu quero porque porque o vídeo ele mostra tudo nossa viu o barulho que eu fiz aqui agora jacu né tinha uns jacu aqui nessa 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 matinha aqui legal né você sabe que é onde tem borboleta jacu é local onde o ar é bom né o ar é bom onde tem bastante onde a natureza ela está sendo ainda preservada né ó tudo isso daqui é reservatório de água tamanho dessas caixas de água não vai faltar água nunca aqui olha o tanto de reservatório deixa eu ver aqui olha que bacana olha cada caixa dessa daqui tem aproximadamente 5 mil litros aproximado não é 5 mil litros tá desculpa pela informação é 5 mil litros aqui então você tem 5, 10, 15 você tem 20 litros 20 mil litros aqui de água olha aí olha aqui é o pomar esse é o pomar vou mostrar aqui alguns pés de fruta que eu conheço eu falo o nome os que eu não conheço depois a gente pergunta para quem conhece pé de mexerica aqui pelo jeito para esse monte de mexerica deve ser aquelas que são aquelas azedinhas que servem só para suco aí você tem não sei isso daqui está me parecendo com um pé de pitanga pelo jeito da árvore aqui eu conheço pé de abacate é um pé de abacate bem antigo então aí você tem esse pés de manga aqui até os pés de fruta aqui eles já estão com a idade bem avançada então só precisa substituir alguns isso daqui é para uma parreira de uva olha que estrutura então eu estou mostrando para você que é uma propriedade que ela ela não está bem cuidada tá a gente tem que ser a gente tem que ser sincero né ela não está bem cuidada mas ela tem um bom potencial olha só esse pés de araucária centenário olha só você tem um pasto aqui na verdade se você quiser ter uns uns cavalinhos aqui nessa propriedade ela tem espaço para isso olha olha que legal você que está procurando um sítio que é com os cavalos você tem uma estrutura aqui pertinho de São Paulo você está aproximado aqui 45 minutos de São Paulo no máximo no máximo tá e você está 15km do centro de Atibaia você está a 3km do bairro do Portão 1km de estrada de terra o ônibus passa na frente tem internet aqui com fibra ótica então é um local muito bacana olha só estou bem no canto aqui da propriedade isso daqui só para você entender aqui a divisa propriedade toda cercada com muro de cimento e cerca de arame olha aí que legal a gente estava lá embaixo olha aí vou fazer um panorama aqui propriedade ampla o documento fala 13 mil metros mas na área aqui ela dá mais viu ela dá mais essa área aqui ela deve ter aproximado uns 16 mil metros por aí mas no documento a gente vai vender o que está no documento que é 13 mil metros tá certo pessoal no fim desse vídeo aqui eu vou eu vou até a igreja católica ali a igrejinha ali com mais de 300 anos uma história bacana né para você ver que que legal né a gente embora às vezes você está assistindo esse vídeo de repente você é um evangélico ou você é de alguma outra religião mas a gente junto com o vídeo procura apresentar as histórias do local né isso independente do crédulo religioso de cada um a gente tem que estar respeitando a fé de cada um a opinião de cada um não é verdade tá então eu vou estar apresentando a ruazinha de terra só para você entender eu sou eu sou eu sou evangélico né eu sou evangélico mas eu gosto de mostrar essa igrejinha uma igrejinha que tem uma história muito bacana ela é pelo tempo né 300 anos 300 anos atrás era a época dos escravos não é verdade então a gente vai estar apresentando tá bom é isso aí pessoal vamos ficando por aqui para você que ainda não é inscrito no canal se inscreva ativa aí o sininho a gente está sempre passando novas opções tá a gente trabalha com propriedades de médio alto padrão mas eu tenho apresentado algumas propriedades também tá de uns valores menores então de repente você está procurando aí chácaras com menor valor nós também trabalhamos tá vai estar o site da gente aí com algumas opções e aquela que agradar você você entra em contato a gente vai ter o maior prazer em estar te atendendo tá forte abraço a todos eu vou apresentar agora não vou me despedir ainda porque eu vou apresentar agora o acesso a rua a rua que fica em frente a essa propriedade aqui tá que dá pra você fazer aquela caminhada de final de semana e sair com os cachorros pra passear eu vou te mostrar alguns riozinhos que a cachorrada entra dependendo do cachorro entra né e campo de futebol que tem aqui próximo local muito bacana tá um ponto turístico tá um ponto muito muito bonito muito bonito mesmo tá então é isso aí espero que vocês se agradem desse vídeo deixa aí o joinha que ajuda se inscreve no canal que ajuda o canal da gente crescer vamos lá é isso aí pessoal então vamos lá você saindo da propriedade você vai ter esse acesso aqui você saindo pra direita ali você vai pro bairro né pro bairro do portão você tem essa rua aqui ó que dá pra você fazer uma caminhada de final de semana dá pra você andar de bicicleta né uma rua plana você vê ó uma rua gostosa pra você caminhar olha que lugar que lugar gostoso é assim né pessoal pra quem gosta de mato pra quem gosta de sítio de repente você é uma pessoa que não quer isso você gosta de asfalto então esse sítio não é pra você é pra quem realmente curte esse tipo de coisa né eu gosto muito porque eu nasci em chácara né em sítio então eu curto bastante né e aí pra quem curte também olha aqui que lugar gostoso né olha aí essa daqui é a igreja que eu falei pra vocês ó a igreja católica essa igreja aqui ó ela tem mais de 300 anos olha aqui que charme né que legal né então tem muita história então é da época dos escravos o pessoal fala que tem um um padre né não sei se tem ainda que inclusive rezava em hebraico enfim mas vamos lá aí aqui ó você continuando né você que gosta aí de andar de bike de de sair com uns cachorros pra passear né fazer aquela caminhada de final de tarde ou de manhã olha que lugar gostoso que dá pra você caminhar em tudo isso daqui aí você fala assim ah mas é é muito distante pra caminhar aí você anda um pouquinho só você vai até a igreja e volta agora pra quem quer se aventurar um pouco mais anda um pouquinho mais por aqui ó bom pessoal eu tô mostrando isso daqui eu não costumo mostrar a região né depois do vídeo eu não eu não costumo mostrar o local né até devido a concorrência mas esse daqui eu resolvi mostrar porque esse local me agrada muito esse barco aqui é muito bonito né tem bastante reserva tem bastante mata né olha aí olha só pra você ver a paisagem lá olha olha que coisa maravilhosa né que coisa linda ó caminhada de meia hora lá do sítio da chácara que eu apresentei pra vocês agora você vai sair aqui nesse campo aqui ó aí tem um pessoal aqui não vou filmar de perto né mas aí como a criançada tá de férias agora então o pessoal vem brincar aqui no campo eu vou te mostrar um rio ali com uma uma cachoeirinha que tem aqui perto tá olha aí pessoal aqui tem essa cachoeirinha aqui ó um acesso público né que tem aqui próximo da propriedade olha que lugar gostoso né aquele calorzão né dependendo do cachorro você entra você traz ele aqui ó e ele entra ele entra nessa água olha que lugar gostoso esse esse espaço aqui esse local ele tá próximo da chácara ele tá meia hora a pé você andando a pé e aí uns cinco minutos de carro tá bom então nós vamos ficando por aqui com essa imagem aqui maravilhosa natureza é tudo de bom né perfeição por mais que um homem construa bem você pode pôr o dinheiro que for ninguém consegue fazer o que Deus fez né o que Deus fez é maravilhoso olha só que maravilha olha que espetáculo vamos terminar o vídeo com essa com essa imagem aqui tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo um forte abraço a todos desejo sucesso a cada um que acessar esse canal a cada um que se inscrever que dá o joinha e até a próxima tchau